A roda voou, a Joana disse que a roda voou Só pode ter sim, porque é uma reta dessa Quando eu ia aqui, eu vi que ela derradeceu o aterro, né? Ela tentou desviar, mas não deu certo A carrocinha jogou, né? Tá assistindo na hora, hein? Depois que desceu aqui, não chegou, né? Tá na hora Eu vim aqui, aí eu desviei pra não pegar aí nenhuma Mas a ambulância vai pagar alguém, né? E aí, rapaz, tanto de coisa espalhada que tem aí, ó Tá carregado o carro Tá carregado, rapaz Só óleo Só óleo, rapaz Olha, tem litro de óleo lá embaixo Ah, fazer entrega, né? De pedreira aí, a placa do carro Ah, papai, não foi que esse carro deu uma sobrada aí Ah, o pneu da carrocinha Não, o pneu do carro mesmo, traseiro Ah, estourou Voou Meu Deus do céu Não, lá não, aí, ó Vinha com ele, já dá duas Meu, rapaz, sacou fora, rapaz Só vinha era isso daí O pneu sacou fora mesmo É, policial, bora, puder socorrer Tá bom Não, eu vou dar uma sobrinha Não, eu vou dar uma sobrinha Tá carregado, por favor Acagem sim, ué Fiu, fiu, não aguenta Que se quebra em algum lugar Ela tem uma sobrinha Não tem uma sobrinha, né? Já tinha uma sobrinha Já tinha uma sobrinha